e fala galera beleza tudo bem com vocês para quem não me conhece meu nome é rafael sejam bem-vindos a mais um dia aqui no canal e hoje eu vou mostrar um pouquinho de um bairro aqui de gramado que é o bairro planalto próximo aqui ao lago joaquim na rita bia mostra esse lado de cá para vocês agora um pouquinho de como é o bairro as casas bem interessante pessoal a área verde como vocês podem ver aí ah e esse apartamento esse prédio aqui temos apartamento para a temporada já aqui no canal também nesse primavera esse jardim primavera temos apartamento para a temporada aí que tá aqui no canal também o vídeo beleza vamos ver aqui tem uns prédiozinho e podem ver arquitetura né pessoal interessante arquitetura é bonito né é gostoso você andar assim por essas ruas é muito gostoso e quem vinha para gramado não fique só no centro não se eu já vinha de carro principalmente dá uma voltinha pelos bairros de gramado de canela olha como é se imagine assim comemorar aqui é muito bom e essa aí tá com frio a 16 graus e pessoal as folhas caindo na rua e as árvores aí fechando a rua bem gostoso de andar assim e prestem atenção nos detalhes dos imóveis os prédios é como eles são vocês perceberam que a rua é bem limpa só tem mesmo as folhas assim porque tá no outono e olha essa imagem aqui o prédio e as árvores e o pessoal se não é bonito como ele tá aí no vídeo se não é bonito aí comentem aí o que vocês acham desse desse cenário é muito bonito realmente aqui você não se sente no no brasil é muito diferente é muito diferente e aqui a gente chega na Avenida Boja de Medeiros né no início aqui vizinho o lago rovéu aqui na Rita Bia aqui tem a passagem das Bandeiras do Piquito também e direto aí você vai chegar no centro e aqui à esquerda vamos continuar no bairro Planalto o bairro Planalto onde fica aqui o vovô Mini Mundo que é aqui à esquerda fica o logo Joaquim da Rita Bia quem tá por trás dele e aqui à direita fica o Mini Mundo já vem pela quantidade de carro na frente tá aberto também né comenta aí quem já veio aqui no Mini Mundo comenta aí se você já veio o que que achou comenta aí no vídeo pessoal agora comenta aí também no vídeo de onde você tá falando qual a cidade qual o estado beleza e as casas como são as casas como são é bem interessante olha aqui condomíniozinho de casas como é as casas isso aqui é o Villagio de Lorenzo tá só ali tirando foto aqui um condomínio aí você se imagina morando assim num local desse assim e aí 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 Aqui é o condomínio aqui É bem gostoso É bem gostoso andar por aqui pelos bairros assim Com a sensação boa Com a tranquilidade Fora o clima, né? É muito bom Você vê essas casas assim É muito bom É muito bom É isso aí, pessoal Climazinho bom agora De 15 graus E aí 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 E aqui a gente chega agora na Avenida das Hortências A outra entrada de Gramado Pela via de Nova Petrópolis Isso aqui Vou achar o pórtico ali pra vocês Mas aqui é a Avenida das Hortências Mas aqui é a Avenida das Hortências Que é a entrada de Gramado Pela via de Nova Petrópolis Esse aqui é a Avenida das Hortências Olha aqui o pórtico ali pra mostrar pra vocês O pórtico De Gramado Che Aí Esse pórtico é mais perto da cidade, né? O outro da via de Três Coroas É um pouquinho mais distante Esse é mais perto Porque a maioria tira foto A maioria dos turistas tira foto Esse daqui Leve nos olhos aí Mágico de Gramado É isso aí, galera É isso aí, pessoal Se você ainda não é inscrito Já se inscreve Deixa seu comentário Seu like Que é muito importante Compartilhe nosso vídeo aí Com seus amigos Nossas redes sociais Qualquer coisa que você quiser De contato comigo Pode ir lá no meu Instagram Arroba Rafael Cavalcante RCG O link sempre vai estar aqui Na descrição dos vídeos Beleza, pessoal? Então é isso aí Até o próximo vídeo Falou!